CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Dez horas, treze minutos, como já vimos aí a vinheta, a Melissa Tamastrilo tá aqui com a gente ao vivo no estúdio do CBN Campo Grande. Tudo bem? Tudo bem. Olha, hoje na verdade é um debut, né, Ginês? Tamo junto aí, nós vamos continuar junto aí toda sexta-feira, nesse dia que é maravilhoso, para falarmos de bobagens, coisas alegres, pra falarmos de happy hour e também ciência e biologia, viu, Ginês? Ciência e biologia, reconhecimento às mulheres. Isso, dia onze, agora, até trouxe na minha pauta, a gente tá aí num esquenta de carnaval, eu vou sambar um pouquinho, mas vou mudar minha pauta, porque dia onze de fevereiro, há cinco anos, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, na ONU, foi determinado o Dia Internacional das Meninas e Mulheres pela Ciência, né? E dentro da indústria criativa, que é esse foco nosso de falar na coluna mover, eu trouxe alguns pequenos calzinhos interessantes aí, dizendo das ciências e coligando isso às mulheres, a gente tem, encontrei um site incrível, que se chama Clube da Biologia, feito por duas cientistas do Rio de Janeiro, no Instagram, essas meninas tem mais de setenta mil seguidores e no Facebook mais de trezentos mil seguidores fazendo humor e ciência junto. Clube da Biologia. Clube da Biologia, isso, tanto no Insta quanto no Facebook. Se o ouvinte puder dar uma acessada aí nessas redes sociais, o grande objetivo é, na verdade, transformar um assunto que ele é tão difícil da gente falar, né, sobre essas questões científicas, biológicas, médicas, coisas, mas de uma maneira super sussa, super legal, porque tem muita piada, inclusive tem piada a rodo lá sobre coronavírus, até pra tirar esse monte de fake news em cima do coronavírus, eles explicam sobre hotspots, por exemplo. Dinei, você sabe o que é hotspots? Deve ser alguma coisa curta e quente. É, eu tinha um sentimento dentro da minha ignorância, que hotspots era uma coisa cool, assim, um lugarzinho super pra balada, e aí põe, tomei na cabeça, porque hotspots, na verdade, é toda a área prioritária pra conservação da natureza, onde se encontra alta biodiversidade unida a alta ameaça. Você acha que eu saberia responder desse jeito? Pois é, se você que é inteligente não saberia, imagina eu que sou tosca, mas eu consegui descobrir, sabe como? Aqui pelo Clube da Biologia, cara. E aí a gente tem hotspots aí, 34 hotspots espalhados pelo mundo e dois no Brasil, um deles impacta a gente, porque tá no Cerrado e outro na Mata Atlântica. Enfim, com todo essa, esse aglomerado de informações em cima da Biologia, das Mulheres da ONU, do Dia Internacional das Meninas e das Mulheres para a Ciência, adivinha o que aconteceu nesta terça-feira? Em justa homenagem a uma grande mulher pesquisadora nossa, Neiva Guedes, eu quero até saber qual ouvinte que não sabe quem é a bióloga, professora e pesquisadora do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes, ela foi homenageada simplesmente, bem assim, humildemente e da maneira mais assim, incrível possível, pelo Maurício de Souza. O Maurício de Souza criou, você acredita nisso? Criou um personagem Neiva Guedes para falar da batalha e conservação pela biologia e pelas aves, enfim, por todo esse processo aí de importância no planeta. Olha que bela homenagem, né? Fala a verdade. Que fofo, né? Muito fofo, é nossa, é daqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, reconhecida mundialmente, tá aqui contribuindo com o nosso planetinha lindo e aí se eu também puxar para o lado de garotas, meninas espertas, eu trouxe também a Thailene, que é uma PIA, que desde 2017 veio fazendo pesquisa ali pela Escola Estadual Teotônio Vilela. Essa guria, ela faz a pesquisa, até nem sei explicar direito, eu sou tão, assim, perdida que eu não sei explicar exatamente o componente da pesquisa dela, mas essa guria, ela faz um trabalho em cima da planta leucena, para falar sobre plantas de córregos, enfim, ela fala sobre uma substância química, essa menina já participou da FETEC, que é a maior feira de ciência da UFMS, né, do estado de Mato Grosso do Sul, já participou da FEBRASSE, que é a maior feira de ciência e tecnologia do Brasil, já participou da Mostratec, que é a maior feira da América Latina, já participou da Phoenix no Arizona, que é uma grande feira nos Estados Unidos, participou em maio de 2019, e eis que essa guria está alçando aí asas internacionais e está indo para Belgrado, na Sérvia, participar de uma super feira de ciência, ela e uma amiga dela de colégio aí, Maria Vitória, enfim, não tinha como não dizer isso, porque a gente tem duas referências incríveis da nossa terra, de Campo Grande, é gente que não tem desculpa para dizer, olha, ah, eu não tive oportunidade, eu não estudei em uma escola particular, não, essas guria estão estudando em escolas públicas e fazendo um regaço na ciência, um regaço positivo na ciência, pelo Brasil, pelo mundo e a galera nossa. Feito um registro mais que merecido, né, tanto da Neiva, quanto da... Thailene. Thailene. Mel, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, gente, ó, notícia boa aí pra depois a gente sambar num carnaval, eu sei que tá vindo uma novidadezinha aí de carnaval, semana que vem tá chegando e a coluna mover da semana que vem vai ser especial carnaval dos blocos de rua. Não tem como ser diferente. Valei? Olha. Valeu. Super beijo pra vocês, um beijo estalado aí pros ouvintes, semana que vem tem mais coluna mover. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã.